Bom, galera, olha só, uma coisa inusitada. Um jogador de COD foi capaz de alcançar o nível 10 de prestígio, tá? Sem matar ninguém. E não é a primeira vez que ele faz isso. Eu não tava ligado. Olha aqui, ó. O usuário do Hatch, Pilgor1, postou sua conquista. E seu post, eles disputaram 486 partidas durante 3 dias, 3 horas, 17 minutos. Sem surpresa, eles obtiveram a proporção de KD de 0. Mas, ao mesmo tempo, obtiveram a impressionante proporção de vitórias e derrotas de 3,19. Como assim? Como apontou o Dot Sports, essa não é a primeira vez que o Pilgor1 faz isso. Ele conseguiu fazer a mesma coisa no Modern Warfare 2. Mas, dessa vez, conseguiu alcançar o 10 de prestígio muito mais rápido. No ano passado, foram necessários 688 jogos e mais de 100 horas. Pilgor1 continuou dizendo que a razão significativa pela qual eles conseguiram chegar ao level 10 de prestígio tão rápido foi que eles estavam jogando na lista de reprodução Small Map e Mosh Pit com XP duplo habilitado. Eles também brincaram que a única coisa que mataram foram as sequências de vitórias dos outros jogadores. E aí, alguém perguntou como que ele conseguiu fazer isso e o próprio Pilgor1 respondeu falando. Jogando fazendo objetivo e destruindo Killstreaks. Foi só isso que ele fez pra alcançar isso. Que bagulho insano. Esses são os desafios que a galera faz aí, ó. Se não tivesse a internet, ninguém ia fazer a coisa dessa. Mas, legal, bem divertido, bem interessante. O cara conseguiu, sem matar ninguém, zero, conseguir o Prestige. Que doideira, hein? Que doideira, hein? Obrigado.